E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkantz e sejam todos bem-vindos e dessa vez retorno aqui galera com o Ringworld Com nossas tribo carníbal que vai desimilar o mundo um dia né E eu notei uma coisa galera, eu acabei dando o nome errado pra nossa facção Quando apareceu ontem pra gente dar o nome... a gente podia escolher o nome da nossa colônia e o nome da nossa facção E eu troquei, ok? O nome da nossa facção era pra ser Aztecas E eu acabei errando, então eu troquei Então esse lugar aqui se chama Aztecas e a facção é Machu Picchu Mas era pra ser... esse lugar aqui era pra se chamar Machu Picchu e a facção era pra se chamar Aztecas Mas eu acho que eu consigo mudar isso aqui tá, através do modo editor Mas eu não tenho certeza ainda, só pra avisar pra vocês que eu vou tentar isso em off ainda tá Vamos lá, nós temos que fazer alguns plantos por causa que a gente precisa de quartos privados pra cada pessoa Eu também preciso que o Void trabalhe incansavelmente em fazer carne pra essa carne aqui não estragar Temos um animal louco, é um coelho e ele já está bem aqui, cara Soldados! Fiquem prontos Caramba Quem foi o tiro? Arco curto Será que foi do Rizão, cara? Ele é God, velho Como é que tá essa carne aqui? Em menos de um dia Meu Deus do céu Vai estragar isso aqui, cara Cadê minha fogueira, velho? Pra dançar A gente não é nativo se a gente não tiver uma fogueira pra dançar em volta da fogueira, né? Então, Tiesca, faz isso aqui pra mim Trabalha Vai estragar, cara Vai estragar E agora? O que que eu faço? Vamos cancelar isso aqui Cancela isso aqui porque eu quero... Mano, vai estragar, velho Vem cá Faça uma... Faça uma refeição simples Pra sempre, ok? Arcanthus, para que você tá vazando, vem cá Senão vai estragar a comida Não posso deixar estragar a comida Ainda bem que o meu cachorro tá ajudando a comer Não trabalha Não para, Void Preciso que você continue trabalhando Não tem mais o que fazer agora Caso que a gente não tem mais... A gente não tem mais vegetal Hum... Nós temos quantos permicã? Relativamente bastante Eu acho que a gente pode fazer uma refeição aqui, saca? Faça uma refeição simples Faça até ter 10, ok? Ok Agora, depois que você comer aí, Void Ele ficou intoxicado, tá vendo? Puta que pariu A Cheska já tá fazendo isso, ok E não, você... Arcanthus, você não é muito bom nisso aí não, né, Arcanthus? Você tá trabalhando meio lento, sabe? Por que a Cheska tá fazendo isso, cara? É, Arcanthus, você definitivamente não é bom Engraçado que ele não tá cansado ainda Ou ele vai fazer até terminar Tipo, já tá no descanso Por que você não vai descansar? Estranho Bem, eu não vou atrapalhar Porque eu não quero que essa carne estrague, tá? Esse aqui vai poder ser em 3 islas Então a gente vai ganhar um pouco mais de... Eu não vou deixar que eles comam o Permicam Porque eu quero que ele coma primeiro as coisas Que estão mais rápido de estragar, saca? Aí, Arcanthus É mó demorado Ele comeu o pedacinho da carne cru E nós precisamos de uma base melhor agora, ok? Então é hora de pensar em defesa É hora de pensar na base Então, eu pausei um pouco o jogo aqui A gravação na real Pra mim planejar um pouco, ok? Porque eu demorei E aí é o seguinte A gente vai fazer um muro aqui Pra proteger essa área Pra saber que ninguém venha por aqui E concentre o ataque aqui A gente também vai fazer um muro aqui Na esperança que ninguém quebre E dê a volta aqui Onde a gente vai ter a nossa linha de frente aqui Eu também vou ter que mandar cortar essas árvores aqui, tá? Por causa que elas dão cover pros inimigos Isso não é bom Então a gente vai cortar todas essas árvores que estão aqui E não já, né? Porque vai demorar muito tempo Então a gente vai fazer com paciência E aqui é o nosso planejamento Isso aqui vai ser a nossa cozinha Nosso refeitório E aqui são nossos cinco quartos Como vocês podem ver, ok? E nós ainda temos alguns Tem um pouco de água aqui, tá vendo? Que atrapalha pra caramba A gente pode secar essa água aqui, tá? Quem você não sabe Eventualmente a gente pode secar essa água aqui, tá? A água profunda a gente não consegue secar Mas a água rasa A gente consegue secar e transformar em areia, tá? Através de uma tecnologia Então a gente pode dar um jeito nessa água chata aqui, tá? Mas nessa água profunda aqui não tem o que fazer E tem mais um espaço aqui que a gente pode fazer pra algumas coisas Tipo, eu não dediquei nenhum espaço pra lugar de trabalho, tá? Nem estoque Nem geladeira A geladeira é aqui, na real, né? Vai Eu preciso de uma outra bancada de pesquisa Isso é urgente, beleza? Faz o seguinte Eu vou fazer aqui Ela não é muito efetiva aqui Faz o seguinte Pega a madeira E constrói aqui assim, saca? E vamos minerar isso aqui Aqui assim mais ou menos, saca? E a gente pode fazer uma porta aqui E a gente quebra essa parada aqui, ok? Eu preciso de uma outra dessa parada aqui Bem aqui Pode ser bem aqui? Pode Precisamos de mais madeira Mas eu já mandei cortar a madeira Então, eventualmente, eles vão fazer isso Pra quem não sabe, nesse novo patch aqui agora As estações de trabalho, elas não funcionam direito Se elas estiverem fora de casa Ou se elas não estiverem na temperatura ideal, ok? Ok, eu vou deixar a supermercana desativada Pra comer a refeição Foda que os meus animais comem, né, cara? Isso aqui Preciso fazer ração Vocês vão ficar comendo a refeição Isso não é bom Vamos lá Prioridade é fazer ração, beleza? Eu posso fazer ração? Why? Eu preciso de tecnologia pra fazer ração? Ué Ou é aqui que eu faço ração? Aí é aqui que eu faço ração, né? Não tá aqui ração Ração, geralmente, você faz aqui, correto? Ah, é aqui, ó Faça até ter Até ter Pode ser cem, ok? Menos Faça até ter cem, beleza? Pode fazer com qualquer comida Ok? E vamos botar essa prioridade acima Da escortejar criatura Se tiver Dá pra fazer isso, pelo menos, né? Será que tem alguma coisa pra colher aqui perto? Deixa eu ver Tem algumas coisinhas pra colher Vamos dar prioridade nisso aqui primeiro Eu preciso de um novo lugar Pra despejo Vamos botar por enquanto aqui Assim Ok, copiar E vamos apagar isso aqui Não precisa mais disso aqui O metal tá pesquisando A gente precisa fazer mais uma bancada de pesquisa Senão a gente não vai conseguir A gente vai demorar muito pra chegar no late game, tá bom? Que é onde a gente quer Não é no late game, mas no mid game Pra gente poder fazer o que a gente precisa fazer Essa carne vai estragar? Não Ela já tá fazendo permican Isso é ótimo E a gente tá com problemas de comida, né? Só que, olha só O arroz vai dar plantação daqui a pouco Vai dar plantação Vai dar colheita daqui a pouco Então a gente já consegue mudar isso aqui Eu não quero fazer um pedaço de nave Caiu nas proximidades Uou, ótimo! Ferro na nossa cabeça Já aconteceu disso aqui Caiu dentro da minha base Ele quebra tudo Pode matar a pessoa Que é bem assustador Aldeão se une Ele se uniu aqui de cima? É isso? Hum Esse dele transportou? Ele é o Goku? O que que você é, cara? O que que você é? Você é bom em atirar, velho Foda! Então, como eu falei pra vocês Eu geralmente gravo dois episódios seguidos Então eu não sei o nome que vocês deixaram nos comentários Eu geralmente vou anotar os dois primeiros vídeos E no terceiro vídeo eu vou colocar nome, tá? Então eu vou deixar com o Frog Como o Frog, ok? Porque o Frog é legal Lembra de Chrono Triger Quem já jogou Chrono Triger? O Frog é um dos personagens mais fodas de Chrono Triger Na minha opinião Mais foda que o Crono Vamos lá Você é muito bom em corpo a corpo Vai lá, metal Metal, é hora de fazer aquele arco Obra-prima que você fez Sabe? Eu sei que você consegue Eu sei que você consegue, cara Tipo, tá guardado dentro de você A habilidade de fazer um arco obra-prima Ok, vamos deixar a refeição por enquanto Todo mundo tem arco O Frog tem um porrete Mas eu prefiro armas ranged, beleza? E sabe como é que é a Cassandra, né, pessoal? A Cassandra, ela sim É aquele tigrezinho fofinho, sabe? Tigre kawaii Superior Porra, velho Puta que pariu, velho Ele é muito foda, cara Tá, eu preciso urgente de novos quartos Urgente de novos quartos A gente vai fazer isso já já, tá, galera? Vamos primeiro terminar essa área aqui Na minha opinião, é importante Agora os dois estão pesquisando A gente vai agilizar as coisas Tá, Tiesca Não Void Para o que você tá fazendo Constrói Essa aqui Você não tá como construtor A Tiesca tá como construtor, correto? Constrói aqui, Tiesca Ela já tá construindo? Acho que já, né? Não O Frog tá construindo Ok Aê Já tem uma luzinha aqui Pra você trabalhar aqui dentro A ideia é pegar Pegar Eletricidade o quanto antes Mas a gente já vai dar início a isso aqui, ok? Eu poderia fazer uma defesa meio básica aqui Mas eu vou gastar muito tempo, recurso E a gente não precisa disso já, né? Comida também não vai estragar já O arroz Eu já posso mandar colher Não mandar colher Mas eu vou mandar fazer batata, tá bom? E cara Esse daqui vai dar muita comida pra gente Muita comida O arroz também Ele demora estações Pra poder ser Isso é bom Isso é uma maravilha Só que a refeição ainda Ela vai estragar bem rápido Pra falar a verdade, né? Primecã estraga aqui Vamos deixar uma zona de estoque interna Só pra gente colocar as coisas Que estragam lá fora Negar tudo Pode ser por enquanto comida Fabricados Fabricados Itens, armas Vestuário Pedaços brutos Não vai ficar aqui fora só Ok? E vamos aumentar a prioridade disso aqui Tá bom? Pra preferido Pra que eles façam isso aqui Antes de qualquer coisa E... Eu prefiro que vocês terminem isso aqui Please Please terminem isso aqui Velho, tem seis pessoas Mas parece que falta serviço, cara Vamos lá Eu não configurei você ainda Repouso Manuseio Você é bom no que? Você é um bom caçador Tá bom? Se você não tiver o que caçar Você vai domar Vai construir Vai semear Vai minerar Ok Cortar plano Pode ser quatro Você é uma pessoa boa até Bem que a gente podia mandar caçar Alguns animais, né? Vai ser uns animais mais próximos Tem um ratinho aqui Os javalis eu não quero caçar Porque os javalis eu acho um animal muito bom Pra ter como animal doméstico Ok Então vamos mandar caçar esses animais aqui Saca? Sério, eu gosto muito de javalis É um dos melhores animais Na minha opinião Pra se ter Por causa que Diferente do cachorro Cachorro não O cachorro até que é bom Pra falar a verdade Quer ver? Vamos dar uma olhada Consumindo arroz, né? Porque é o seguinte Tem alguns animais Tive algum recado E eu não vi Tive algum recado E eu não vi, cara Droga O que foi esse recado Que apareceu e eu não vi Mas, tipo assim Por exemplo Alguns animais são carnívoros E eles É difícil alimentar eles Porque só conseguem alimentar com ração E animais unívoros são melhores Por causa que eles comem feno, tá? O cachorro O problema do cachorro É que ele não come feno, tá? Esse é o problema dele Olha só Vegetais Carne crua Corpo Seed Produtos de origem animal Refeições Espaça nutritiva Licores e ração E agora Vamos vir aqui No javali Ó, o javali Plantas vivas Eu acho que Esse plantas vivas Ele quer dizer Ele quer dizer o feno Eu não sei se O cachorro come feno Pode ser que tenha um mudado E agora come Mas que eu saiba O cachorro não come feno, tá? E isso é um problema Por isso que o javali é melhor Porque feno é uma parada Que você consegue produzir bastante E alimentar todos os seus animais Só com feno, saca? Risco de colapso grave Você É verdade Eu preciso de alguma coisa De diversão Vamos fazer umas paradas Aqui de diversão Pode ser bem aqui No meio mesmo Eu sei A gente vai ter uma área De diversão Propriamente dita Tá, galera Mas Por enquanto Prioridades, né? Prioridades Por enquanto Aê Já temos ração Torcer que os nossos animais Comam esses malditos Torcer que os animais Priorizem ração Mas eu não sei Acho que eles priorizam A coisa que tá mais Perto da boca deles Tá ligado? Faz sentido Vamos Eu vou mandar fechar isso aqui Nós temos ferro Temos relativamente bastante Invasão Nossa primeira invasãozinha Vamos lá O que nós temos aqui Eita, lasqueira O que você tem, amigo? Um estoque de aço Puta que pariu Tô fudido Um engenheiro construtor Chamado de Edor Ed Surana Te chama por perto Ele está sendo perseguido Por piratas De Os Homens Landmine Ele implora Por sua segurança E oferece Para se juntar A sua colônica Biologicamente Ela tem 35 anos de idade Esteja avisado Se você acertar Beleza Então ela é o que? Eu não consigo saber O que ela é Construction Engineer Oferecer segurança Eles vieram por aqui Eu sabia que Alguma hora Alguém ia vir por aqui E eu preciso que você Equipe isso aqui, ok? A gente vai ter que defender Por aqui Provavelmente Vamos aumentar Isso aqui Caso a gente precise Se defender Esse lugar aqui É meio esquisito Tira isso aqui Tira isso aqui Ok? Caso que eles podem Pegar cover aqui Vai ter uma invasão Uma dupla invasão Cadê Cadê a invasãozinha daqui? Cadê o cara Que estava invadindo aqui? Holy fuck Será que ele sumiu? Cadê o cara Que estava aqui Ah, ele está aqui Embaixo São o que? Ok O que vocês têm De armas? Granada Isso é ruim Molotel Kuktov Isso é péssimo Só que a gente só precisa Matar duas pessoas Deles, ok? Eles já estão vindo Tem esse cara lá Mas o cara lá Está de boa Pensando na vida Na morte da bezerra Vem cá Ed é uma mulher Vai lá Você fica aqui Isão aqui Isvoid aqui E você coloca aqui Tá bom? Será que eles vão atacar por aqui? Vão Certeza Ed não tem arma ranged Infelizmente Não Vai equipar essa lança mesmo Ed Você é bom em alguma coisa? Caramba Minus 100 Holy fuck Você é bom em tiro Velho É verdade É o seguinte Já que você é boa em tiro Vamos aproveitar melhor aqui Void não é bom Void Dropa isso Agora você vai lá Equipa Agora não Agora você que chegou Equipa aqui Você Vai lá pegar a arma Ok? Eu preciso Eu preciso que as pessoas Não usem floco Pelo amor de Deus Sejam prontos para atirar Olha o meu comando Tá que pariu Velho Aí é foda Nossa Velho Aí sim Cara Bota fé Eu preciso que vocês Ataquem esse cara aqui Tá bom? O cara das granadas Meu cachorro Peraí Void Cadê você Void Peraí Vocês ataquem Lá embaixo Please Tá brigando A Ed Isso é bom Arcan Você vem cá Ed Ataca aqui Matou Uh Foda E cadê o outro Cadê o outro Tá chegando ainda Esse dardo Como acerta Mano É GG Tá vocês Pegou uma granada Bem aqui perto Você é bom no que? Se você fosse uma pessoa Boa Eu até ficava Você é muito bom Em artista Mas eu não sei se Nessa colônia A gente vai ter Geralmente você faz Artístico Pra você ter Decoração Ou vender Correto O cara tem o estômago Destruído Não Não Precisa de comida Comida é mais importante Tá fugindo É filho da mãe Tem esse outro cara Atacando E a Ed O que você teve De machucado? Contusão só Easy Easy Tá Eu quero Todos vocês Todos vocês Aqui Ok O cara Tá vindo lá Eu sei que ele é Nubão Coitado Se ele tivesse visto O massacre Que aconteceu aqui Ele estaria fugindo Agora né Tá Void Você pode sair Ou você pode vir Pra cá Ok Você pode vir aqui Pode vir aqui Ok WTF Velho Vem cá Vem cá Vem cá What the hell Atacando o corpo De Miss Void Really Really Para aqui Você vem cá Você aqui Aê Ótimo Ótimo Cara Tava com fome Já Por favor Não esqueçam De Cortar Esses corpos Aqui Nós temos Uma espada De gladio De plastaço Isso é muito bom Por causa que o Void Ele é bom em melee Apesar de ser pobre Ela dá 10 de dano O atualmente O que você tá usando Dá quantas de dano? Dá 4 Meu Deus A diferença é gritante Tá vendo Essa defesa aqui Adiantou muito Cara Ed Você precisa de uma cama Ed Mano Precisa urgente De novos espaços Local para dormir Acorda Ed Vai dormir E Arcanthus Você vai cuidar Da nossa nova menina Que chegou aí Você não pode Arcanthus Arcanthus Você pode sim Trata ela Não era pra tratar Com remédio Mas agora já foi Precisamos dar uma conta Disso aqui Meu Deus Eu tô cheio de comida Lá fora Vai ser difícil Muita coisa pra fazer Eu estou com 7 pessoas Já Episódio 2 7 pessoas Ai meu Deus Eu tô cheio de pessoas Você tá machucado Por que o cachorro Não vai dormir lá dentro Me diga Why Have no idea Nossa Minha ideia é que Eu não tenho comida Isso sim Eclipse De boa Ai Tratou o cachorro Ótimo E essas coisas Precisa sair daqui também Principalmente Essa comida aqui Eles vão comer agora Correto É o seguinte Void Larga no chão Isso aqui Eu quero que você coma Uma refeição primeiro Garoto Garota na real Né Isso aqui vai demorar ainda Caramba velho Tem muita coisa pra fazer Temos uma cama aqui Já Perfeito Já cortamos a carne aqui Maravilha Poder assim um dia Por que vocês estão comendo Carne crua Vocês Maldito Mandar tirar Essa comida daqui Caso que agora Nossa comida vai ser Guardada aqui Finalmente Alguém tá minerando Isso aqui né Cara Alguém se curou Completamente Temos um escudo Pessoal Que vai ser usado Pelo Void Ótimo O Void é o cara Melee O Void ele vai equipar A roupa que essa pessoa Usa uma granada aqui Temos que tirar essa granada Daqui Esse cara aqui Tá fazendo o que? Transporta essa granada Aqui Please E Rizão Corta essa pessoa aqui Porque o Void Ele é o cara Melee Eu preciso que ele Equipe Essa arma aqui Ok Eu sei que tá ruim Mas você é o cara Que vai pra linha de frente Saca? Ela tá pelada agora Então Equipa uma calça Equipa uma jaqueta Ok Equipa essa aqui Ok Ele perde? Why? Será que é por causa Que ela tá no limite De peso dela? Ela tá nu Por acaso? Quente Tá quente só Mas ela não tá nu Essa camiseta aqui Ok Você consegue usar a camiseta Por baixo Ótimo Essa ala aqui Tá quase pronta Já Cadê nosso arroz? Tá aqui Por que o pessoal Não tá guardando Nosso arroz? Ah, porque não tem espaço Ok Faz isso Eu vou até tirar a comida daqui Não quero que eles guardem aqui A ideia é fazer permicã Ok Por causa que o permicã Não estraga Mano 24 minutos de vídeo já Mas eu não fiz nada Nesse episódio O tempo voa Voa Voando Vamos Hum Fazer o seguinte Pisos Concreto Ajulejo metálico Custa quantos pra fazer isso aqui? Né Nem é pau Difícil Difícil decisão Eu vou fazer com concreto Concreto tem quantos de beleza? Ajulejo pavimentado tem quantos? Ele não tem beleza Ele não tem beleza E o concreto Ele é desbeleza Ajulejo pavimentado Não vai muito A gente pode fazer com isso aqui, ok? Ok Porque ele é rapidão pra fazer O lugar vai ser um pouco mais bonito já Comerciantes e produto Então quantas pessoas? Que legal os bichinhos Será que esses bichinhos vão atacar a gente? Se a gente atacar eles? Eles tem um porco É Sabe Galera Sabe aquela ideia de atacar todo mundo? Eu acho que vou Vai Tem submetralhadora, velho Vai dar merda se a gente atacar Vai, vai dar merda Ou não Vou tentar atacar no próximo episódio, beleza? Mas agora que já terminou isso aqui A gente vai começar a fazer nossos quartos O que eu vou fazer é o seguinte, ó Eu vou mudar um pouco os planos aqui, saca? Aqui, esse corredor tá muito largo Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó Isso é uma casa bem apertada, sabe? Não tinha teto Vou fazer aqui A gente faz 5x5, então é exatamente aqui Porta Dois Aqui Assim E nós temos um corredor aqui Eu sei que a casa não está Como é que posso dizer? Assimétrica Mas foda-se Foda-se a assimetividade Então Aqui a gente vai conseguir construir mais algumas coisas, saca? Dois Quarto E aqui Mais um quarto, saca? E não dá pra fazer muitas coisas já Estamos bem no limite Eu acho que aqui que tem um lago A gente podia fazer uma área aberta Hum Não sei agora O que que eu faço nessa área aqui Aqui tem um lago Um maldito lago aqui, cara O que que eu faço aqui, velho? Posso fechar essa área aqui toda, talvez? Tem uma área boa pra fazer alguma coisa aqui E aqui a gente fecha, obviamente, né? Mas ainda assim Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos A gente pode usar isso aqui pra quarto, teoricamente, né? Pode deixar um quarto pra várias pessoas também Ah, nós estamos com quase energia pronta Então vamos focar em Minerar primeiro o mais importante que é a nossa cozinha, ok? Vamos cortar tudo isso aqui com exceção Com exceção de algumas coisas Que eu não quero que desabe nada na minha cabeça E amanhã é um novo dia Como é que tá de comida aqui? Pode é que a comida aqui, ela estraga, na real Se os animais agora eles transportam itens E olha quanto item tem aqui Tinha que matar esses bichos aqui, cara Mano, eu vou ficar rico Se eu matar esses caras aqui Posso tentar matá-la quando eles estiverem embora Saca? Quando eles forem embora a gente tenta matar Vamos construir mais uma parada aqui Aumenta aqui, saca? Também Mas eu acho que não vai dar não, cara Porque os animais eles vão atacar a gente Certeza que eles vão Se fosse só as pessoas, até dava pra matar Mas com os múfilos aí, velho Vai ser difícil, saca? Eu acho que não rola Como é que eu faço pra tirar esse negócio aqui em cima? Interagindo com comerciantes Auxilação do vento Rolagem Auxilio Ah, esse aqui, beleza Tá, quem que é a melhor pessoa com social aqui do grupo? Social Ninguém Ninguém sabe fazer social Nessa cacilda aqui Tisca O máximo a tisca Ele tem xixila Chinchila Eu vou vender meu cachorro O Yorkshire É inútil Yorkshire Só serve pra comer Eu posso vender o que pra vocês? Couro Vários couros eu posso vender Mas eu não vou vender couro não Vamos vender umas coisas que estão estragando Hitpoint Essas calças aqui Coisas extremamente ruins Como esse aqui que é terrível Ou esse aqui que é pobre Não tem muito o que vender, pra falar a verdade Ok Vontade de atacar eles é grande, pra falar a verdade Vamos aumentar aqui a nossa defesa aqui Nosso teto, pra falar a verdade Assim também Please Cara, já é 30 minutos Galera Eu vou terminar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Meu nome é Arcanso E até Até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma